criação dos anúncios. Então vamos aqui para a próxima etapa, 5, criação dos anúncios. Agora nós vamos começar a criar os anúncios para que o seu cliente receba visitas do Google, ele apareça no Google e consequentemente gere negócios, gere vendas para ele. Onde que aparecem os anúncios do Google? Por exemplo, vamos colocar aqui, marketing digital, por exemplo, no Google. Está vendo aqui que tem anúncio, marketing digital, anúncio, agência de marketing digital, anúncio, consultoria, marketing digital, anúncio, marketing digital. Isso aqui são os anúncios do Google Ads, então ele vai aparecer aqui. Ele pode aparecer aqui na primeira página, ele pode aparecer aqui embaixo, no rodapé, ele pode aparecer na segunda página, terceira página e assim por diante. Como que funciona? Quem aparece na primeira página? Quem aparece com maior destaque? Quem paga mais? É por leilão. De acordo com a concorrência, o Google define ali o leilão e quem está pagando mais, colocando mais dinheiro, vai obter melhores posições ali. Então é assim que funciona. E aí cada clique que a pessoa dá aqui no anúncio, você gasta uma parte da sua verba. Alguns centavos, um real, dois reais, cinco reais, depende da concorrência. Quanto mais gente tem anunciando, mais caro é o clique. Quanto menos gente, mais barato. Então se tem ali uma demanda e tem poucas pessoas anunciando, vai sair mais barato. Se tem demanda e tem muita gente anunciando, vai sair mais caro. Se não tem demanda, tem pouca demanda e tem pouca gente, também pode ser que não saia barato, porque tem pouca demanda também de pessoas procurando. Então o algoritmo do Google, ele calcula aí o valor do leilão e aí ele exibe os anúncios de acordo com o leilão. Então vamos lá. Como que faz para criar os anúncios? Eu vou mostrar aqui alguns anúncios que nós criamos para um cliente. Então deixa eu voltar aqui. Vou abrir uma outra conta para vocês verem na prática como que é um anúncio no Google Ads. Então vou pegar aqui um cliente que nós anunciamos. Vamos lá. Então esse é um cliente que já fizemos alguns anúncios. Então nós vamos vir aqui no menu anúncios e recursos, anúncios. Para ver os anúncios que temos ativos aqui. Então nós temos alguns anúncios ativos aqui. Veja só. Então esse é o produto que a gente está anunciando para esse cliente. É um dos produtos. Pino elástico. É um cliente que vende peças aí para a indústria. E a gente criou aqui o anúncio. Pino elástico, DIN 1481, todas as medidas. Aí a URL do anúncio e a descrição. Peças de dividação e fixação. Atendemos todo o Brasil, todas as medidas. Vou colocar aqui e editar para você ver. Então aqui é um exemplo de um anúncio real de um cliente. Então a URL do produto ou do serviço. Aqui um caminho de exibição que é algo... Como que vai mostrar no anúncio a URL? Não precisa ser uma URL verdadeira aqui nesse caminho de exibição. É só para a exibição. A URL verdadeira é a que vai em cima. E aí você tem os títulos. Então nós colocamos aqui vários títulos para fazer teste. de acordo com as palavras-chave do produto dele. Então nós colocamos... Pino elástico, DIN 1481, todas as medidas. Conheça a nossa loja. A marca, KJFIX. Faça o orçamento. Compare ofertas incríveis. Pino elástico, Pino elástico tabela. Pino elástico catálogo. Pino elástico preço. E aí por diante. E aí o Google vai fazer um teste A-B com esses títulos. E vai ficar testando qual título dá mais resultado. Então é bom você colocar vários títulos. Aí nós temos a descrição, que é o que vai embaixo aqui do anúncio. Peças de vedação e fixação. Atendemos todo o Brasil. Todas as medidas. Veja nosso catálogo. Para encontrar seu produto. Ótimos preços. Saiba mais detalhes. Nós colocamos várias descrições aqui do produto também. Ou do serviço. Ok. E aí ele vai fazer um teste também com essas descrições. Aqui ele tem imagens. Porque existem anúncios de imagem. Existem os anúncios de imagem também. Não é o mais utilizado aqui no Google. O mais utilizado é esse aqui. Que é o que aparece aqui. Sem imagem, sem nada. Mas você também pode colocar imagens. Veja que esse aqui tem uma imagem. E tem também os sites parceiros. Que exibem anúncios em imagem. Você pode testar. Colocar com imagem, sem imagem. Testar e ver o que funciona melhor. Mas o mais utilizado é sem imagem. Site links. Isso aqui também é legal. É você colocar outras páginas. Outras páginas relacionadas àquele produto. Então você pode criar esses sites links. Clicando aqui. Novo site link. E aí você coloca o texto. Uma descrição. E a URL. Então digamos que tem um outro produto. Anel elástico. De uma outra categoria. Eu posso criar aqui um anel elástico 472, por exemplo. Aí eu posso colocar uma descrição ou não. E a URL do produto. Aí eu vou lá na loja. Eu vou pegar a URL desse outro produto. E vou colocar aqui. E aí embaixo do meu anúncio. Veja como ele exibe. Ele vai exibir esse link aqui também. Você pode fazer um link para a página de contato. E aí colocar a URL da página de contato. Então isso também é interessante. Porque já vai aumentar o tamanho aqui do seu anúncio. Vai chamar mais atenção. E de repente a pessoa está procurando algo relacionado. Ela já consegue clicar. E já ir direto também. Então isso é muito interessante também. Cancelar. Só para mostrar aqui para vocês. Beleza. Aí feito isso. É salvar anúncio. E já está pronto. Esse é o tipo de anúncio. Nós vamos criar do zero agora. Um anúncio junto com vocês. Mostrar como que funciona. Então eu vou fechar aqui. E voltar lá para a nossa conta. Voltar aqui para a nossa conta. E aí Vou pegar aqui. Tem um anúncio. E aí Para criar os anúncios, você vai vir aqui no menu campanhas e você vai clicar aqui no botão de mais, criar campanha. Nova campanha. O que você vai anunciar? Os produtos do seu cliente ou serviços do seu cliente que forem mais rentáveis para ele, que ele tem a anunciar. Isso você vai definir com o seu cliente aqui no estudo que você vai fazer com ele. Então aqui eu listei todos os serviços que aquele cliente trabalha para que isso seja anunciado. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer aqui uma campanha para fazer manutenção em rufos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá e vou criar essa campanha. O que você vai colocar aqui? Para a maioria dos casos, você vai colocar criar uma campanha sem meta. Criar uma campanha sem meta. E aí depois você define essa meta. Para a maioria dos casos. Se é um cliente que vende muito, ele vende muito através da internet, o produto dele já é consolidado no mercado, faz centenas de vendas, você pode colocar aqui por venda já. Porque aí ele já vai basear no número de vendas. Se é a primeira vez, se é algo novo, você vai colocar criar uma campanha sem meta. Se o cliente não vende online, se é só um serviço, se é só um orçamento, você vai colocar criar uma campanha sem meta. Vamos colocar aqui, criar uma campanha sem meta. Aqui você vai colocar a opção pesquisa, que é o mais utilizado. Aí você tem outros tipos de anúncio. Nós vamos pegar aqui o mais utilizado, que é o pesquisa. E você vai colocar continuar. Beleza. Selecione os resultados que você espera alcançar com essa campanha. Você vai colocar aqui visitas ao site. E a URL do site do seu cliente. E o nome da campanha. Então aqui pode ser algo relacionado ao produto ou serviço. Que no caso aqui é manutenção em ruptos. Manutenção em ruptos. Continuar. Qual métrica você quer focar? E você pode focar aqui, se você já tiver configurado as conversões, você pode colocar conversões. Se você não tiver configurado, você vai colocar cliques. E aí você vai clicar em próxima. Aqui você não vai definir limite, tá? Aqui. Rede de pesquisa e rede de display. O rede de pesquisa é o que eu mostrei aqui para vocês. Quando a pessoa digita no Google. Rede de display são os parceiros. Os parceiros do Google. Se é um nicho que tem muita visita, a rede de pesquisa já é suficiente. Se é um nicho, um mercado que tem poucas visitas e você precisa expandir ainda mais, você pode também utilizar os parceiros aqui da rede de display. Porque a rede de pesquisa é o que gera melhor resultado. Mas se você quer expandir, escalar mais, você pode utilizar também a rede de display. Aqui os locais. Então, vamos colocar aqui Brasil. Beleza. Aqui é o idioma do navegador. Então, eu recomendo você colocar também inglês aqui. Porque tem muita gente que usa o Chrome ou o Internet Explorer em inglês. E aí você não perde essas pessoas, tá? Então, coloca português e inglês. Aqui já está o local que está sendo atingido. Então, já é brasileiro. Então, não tem problema se colocar inglês aqui. Que aí, quem tiver com o navegador em inglês não vai ser excluído. Beleza. Aqui, ok. Ó, aqui é importante. Aqui, opções de local você não vai mexer. Mas aqui. Se não for um cliente que atende nível Brasil, se ele é mais específico, você vai colocar aqui, ó. Inserir um outro local. Insira um local para segmentar ou excluir. Então, aqui você pode colocar um país, cidade, região ou CEP. Então, vamos colocar aqui, ó. São Paulo. Lembra que o nosso cliente, ele atende São Paulo. E aí você tem cidade de São Paulo. E você tem São Paulo, Brasil e Estado. Nós vamos colocar cidade. Cidade, que é o que no estudo a gente define o que é a cidade. E também no ABC, né. Vamos ver se ABC ele já entende aqui. ABC, Paulista, vamos ver. Senão, a gente coloca cidade, cidade. Então, aqui teria que colocar cidade, cidade. Que é Santo André. Santo André, cidade. E por aí vai, tá? Você pode colocar a conta se você quiser. Aqui, você pode também restringir o público-alvo por segmentos. Então, são informações relevantes aos interesses, afinidades deles. Então, se você vem aqui, ó, procurar. Quem são eles? Informações demográficas. Por exemplo, se ele é solteiro ou ser casado. Aqui, ó, você consegue definir, ó. Quero pessoas que sejam casadas ou em um relacionamento. Aí você vai marcar. Status parental. Pai e mãe. Se são pais de bebês, pais de crianças pequenas. Pais de adolescentes. Aqui, você consegue definir bem o seu público. Ensino. Estudantes universitários. Bacharelado. Graduação avançada. Formando no ensino médio. E aí, por aí vai. Você tem vários tipos de segmentação. Emprego. Setor. Setor que a pessoa está empregada. Financeiro, hoteleiro, imobiliário. Você tem também o tamanho da empresa. Se é um empresário. E aí você vai segmentando, tá? Isso aqui, você vai fazer de acordo com o estudo que você tem aqui. Se você não tem informações, você não vai colocar nada aqui, tá? Você só vai colocar se realmente você sabe quem é esse público. Olha, quais são os interesses e hábitos deles? São pessoas que estão buscando por alimentação, bancos e finanças, beleza e bem-estar, casa de jardim, compradores. E aí vai, né? Então, você sabe que você está anunciando para um cliente que trabalha com viagens. Uma agência de viagens. Se você marcar aqui o segmento viagens, tem tudo a ver com aquele público, né? E aqui você tem, ó, mais ainda específico. Há funcionários por viagens e tem viajantes a negócios. Que dá para ser mais específico ainda. Ok? Então, é para isso que serve a segmentação. Se você não for usar, você pode colocar, ó, limpar tudo. Vamos deixar aqui sem segmentação, ok? Beleza. Aí você tem aqui mais configurações, beleza. Aqui você pode definir uma data. Data de início e data de término, caso você queira. Se não, ele vai começar imediatamente. Se você não colocar uma data de início, ele vai começar de imediato depois que você publicar os anúncios. E você pode colocar uma data para terminar também. Se tiver uma data definida para terminar aquela campanha, você pode colocar. Ou eu prefiro deixar sem data e aí quando terminar eu vou lá e pauso a campanha. E aí já não precisa mais mexer aqui. Então, vou botar aqui. Beleza. Aí você vai finalizar e vai clicar em próximo. Aí nós vamos para as palavras-chave. O que aqueles clientes estão pesquisando? Quando eles estão buscando o produto ou serviço aqui. Nós definimos que é manutenção em roubos. Aqui quando você coloca o URL do site, do produto, do serviço. Ele já vai te trazer várias sugestões de palavras-chave. Tecnologia da informação, TI, tecnologia da informação. E etc. De acordo com a URL. Então, se eu colocar, por exemplo, essa URL aqui, ele vai trazer outras sugestões diferentes. Ó, atualizar sugestões. Ó, já trouxe outras palavras-chave. Então, você pode pesquisar aqui. Você pode pesquisar pelo nome do produto também. Então, digamos que é Rufo, nome do produto. Atualizar. Ou serviço, né? Sim, substituir. E aí, ó. Ele vai trazer várias sugestões aqui também. Se você já sabe, você pode vir aqui e digitar manualmente quais as palavras que normalmente aquelas pessoas pesquisam. quando estão procurando, por exemplo, manutenção de Rufo, problema no Rufo, comprar Rufo. Você vai colocar aqui as palavras-chave que aquelas pessoas, quando buscam aqui no Google, elas estão procurando por esse produto ou serviço. Quanto mais, mais volume de pesquisas vai trazer. Então, aqui do lado, ele traz uma estimativa de quantos cliques você consegue obter com essas palavras-chave. Ó, 12 cliques por semana com essas palavras que estão aqui, com os públicos que eu defini. Um custo por clique médio de R$ 5,78. Então, essa é uma palavra-chave que tem uma concorrência alta aqui, por isso o custo por clique não é muito barato. E um custo semanal de R$ 71,00, se eu criar essa campanha aqui, é o potencial que eu tenho. Não é que eu preciso gastar R$ 70,00, mas eu consigo gastar até R$ 70,00 por semana com essas palavras-chave. Ok? Aí aqui você vai começar a criação dos anúncios. Você vai colocar o URL, a URL do seu produto ou serviço. Você vai pegar lá, vai colocar o URL. Se não tem loja, você vai colocar o URL ou para a página principal, ou para a página do serviço que você está anunciando, ou para a página de contato. Você vai definir. Caminho de exibição. Aqui é algo fictício, que vai aparecer no anúncio. Que é o URL fictício ali. Não é o URL final. Então, por exemplo, manutenção, rufo. Ok? Títulos. Aqui você vai definir os títulos. Manutenção de rufos. Vai colocar o nome do serviço ou produto. E as variações de como as pessoas pesquisam por aqui. Consertar rufo. Rufo. Novos. Rufos novos. E aí você vai criando aqui as opções de título de como aquelas pessoas pesquisam. Você pode colocar o nome da empresa também. O nome da marca. É importante você colocar. Você pode colocar chamadas para ação. Como, por exemplo, faça um orçamento agora. Ou compre agora. E aqui, do lado direito, ele vai mostrar aqui uma pré-visualização. Como eu coloquei vários títulos aqui, ele não vai mostrar todos os títulos. Ele só coloca três títulos por vez. E o Google vai fazer um teste com todos esses títulos para ver quais dão o melhor resultado. Quanto mais, melhor. Coloca pelo menos sete títulos aqui. E aí, ele já vai te dar também aqui qual que é a qualidade desse anúncio. E ele vai te dar sugestões do que você deve fazer. Adicione títulos. Inclua palavras-chave bastante usadas. Personalize títulos. Personalize as descrições. Vamos aqui para a descrição. Aqui você vai descrever aquele produto ou serviço. Então, precisando fazer manutenção do fofo da sua empresa. Contrate nossos serviços. Aqui você tem um limite de 90 caracteres aqui nessa descrição. Aí você vai criando outras descrições. Aqui você pode pegar ideias do seu estudo também. Pegando aqui o medo, a raiva, transformação. Então, qual a transformação que a empresa promete? Ajudar as empresas a continuar produzindo sem parar. Muitos clientes têm que parar máquinas por causa de chuva e problemas do telhado. Então, por exemplo. Teve que parar de produzir. Por causa de problemas dos rufos do telhado causados pela chuva. Ficou até muito grande. Tirar um carácter aqui. Conheça os nossos serviços e nunca mais pai de produzir. E aí você vai preenchendo aqui. Então, quanto mais melhor. Prejuízo com a chuva. Chega de ter prejuízo com chuvas. Conheça o nosso serviço de manutenção em rufos. E aí você vai preenchendo. Aí, site links. Lembra que eu falei aqui do site links? Você vai clicar aqui, ó. Mais site links. Texto do link. Digamos que você tem lá o serviço também de troca de telhas. Troca de telhas. Aí você vai pegar o URL do serviço de troca de telhas. Que vai direto para esse serviço. E aí coloca aqui, ó. Ou, se não tiver uma página específica, joga para a home do site. Ou para a página de contato. E aí coloca aqui. Dá para colocar o telefone. Quando você estiver cadastrado lá, ele já vai aparecer. Mas se não, você pode cadastrar também. O telefone, por exemplo. Você pode colocar o link que leva para o WhatsApp. O link do WhatsApp. Que a pessoa clica, vai direto para o WhatsApp. Também é legal você colocar o telefone, porque já fica fácil ali também para a pessoa ligar, ok? Ó, eu tenho que colocar uma URL. Nem que seja a página de contato ou qualquer outra página. Ó, eu coloquei o mesmo. Vou colocar uma outra URL aqui qualquer. Não pode ser a mesma URL. Beleza. Beleza. E aí você já vai ver aqui, ó, como está ficando. Beleza. Eu tenho aqui mais tipos de recursos. Ó, aqui no chamadas você pode colocar o número do telefone também. Ao invés de colocar ali no site link, você vem aqui, ó, chamadas. Aí você coloca aqui o país e o número do telefone. O ruim do telefone aqui não dá para você calcular a conversão, ok? Então você vai colocar nem um. Aí, ó, e ele vai aparecer aqui, ó. Beleza. Então é isso. Aí você finalizou. Você vai clicar ali no finalizar. Concluído. Você vai clicar aqui, ó, concluído. E aí, próximo. E aí, ele já vai te sugerir um orçamento de quanto que você pode gastar por dia. Orçamento médio, diário médio. É melhor você definir aqui, ó, personalizado. Definir um orçamento personalizado. Para você definir quanto que você quer gastar. Ok? Orçamento diário. Quero gastar, por exemplo, 50 reais por dia. Aí ele já vai te avisar, ó. Um valor mais baixo que 200, como seu orçamento, impede que os anúncios sejam mostrados sempre que possível. Aqui ele está dizendo que existe mais demandas. Se você quiser mostrar mais, você pode colocar mais dinheiro e ele vai mostrar mais. Mas às vezes seu cliente não quer investir mais. Então, você vai colocar quanto seu cliente quer investir por dia aqui. Pode ser 20 reais, 30 reais, 40 reais, 100, 200, 300, 1000. Você vai definir aí com o seu cliente quanto ele quer investir. E aí clica em próximo. Beleza. E aí já está tudo aqui finalizado. Publicar campanha. Beleza. Aí ele vai analisar a sua campanha. Aqui ele está até me dizendo, ó. Para começar a exibir anúncio, insira suas informações de faturamento. Porque eu não terminei de preencher meu cadastro lá e tudo mais, né? Então ele não vai vincular. Então você vai lá, vai corrigir e vai preencher tudo direitinho. Depois que você criou aqui, você pode vir aqui no menu anúncios e criar novos anúncios nessa campanha também. Aqui a gente só criou um anúncio, né? Está vendo esse anúncio aqui? Você pode vir aqui e criar mais. Você pode criar uma variação do seu anúncio ou anúncio novo. Olha, variação do anúncio. Selecionar a campanha. Você vai selecionar a campanha. Filtrar anúncios. Não, aqui não. Então, continuar. Aqui você consegue substituir texto, né? Então, quero trocar de rufo para telhado. E aí você diferencia a maiúscula de minúscula. Você pode colocar isso ou não. E aí você coloca continuar. Divisão do experimento. Então, aqui, olha, ele vai mandar quantos por cento para anúncio 1 e quantos por cento para anúncio 2. Vamos colocar 50%. Ele vai mandar 50% da verba para cada um. E aí vamos colocar criar variação. O nome da variação. O cateste B, por exemplo. Então, vamos colocar telhado B. Para saber que a gente trocou a palavra ali, telhado. E criar variação. E aí ele vai criar essa variação. Ou eu posso criar um anúncio também. Voltar aqui, olha, no menu anúncios. Criar um anúncio do zero aqui também. Anúncio e recursos. Anúncio responsivo de pesquisa. Seleciono aqui a campanha. O grupo de anúncios. E aí eu crio aqui do zero, da mesma forma, tá? É bom você criar vários anúncios. Olha, ele já até carregou aqui o anúncio anterior aqui para facilitar. E aí você cria outras variações daqueles anúncios com palavras diferentes, palavras-chave diferentes. Para você testar qual que está funcionando melhor. Ok? Então, é isso que você faz. Cria pelo menos três anúncios para cada campanha aí. Ok? Para você ter um teste ali. Antônia pergunta, Ada, qual o valor mínimo para começar uma campanha? Bom, depende do resultado que o cliente quer alcançar. No mínimo, no mínimo, é bom você colocar pelo menos R$20,00 por dia. Pelo menos R$20,00 por dia. Que vai dar aí por volta de R$600,00 por mês. Menos que isso, é difícil você trabalhar, né? Porque é muito pouco, você não tem um volume ali para testar e tudo mais. Então, eu recomendo aí começar com R$20,00 por dia. Ah, dá para fazer com R$10,00? Dá para fazer com R$10,00. Mas quanto menos, menos volume, menos cliques vai ter, né? E você viu que o Google até recomendou a gente colocar mais ali por causa da demanda. Então, quanto mais demanda de cliques, de pessoas pesquisando, se você investe mais, você vai trazer mais visitas. Ok? Então, é isso. A parte de anúncios aqui, tá? E aí, se você quiser pausar uma campanha, você vem aqui no campanhas. Você vem aqui, ó. Onde está verdinho e coloca pausar. Ou remover, se você quiser excluir. E aí, já pausa tudo, tá? Você pode pausar só os anúncios, se você quiser. Em vez de pausar toda a campanha, você pode escolher o anúncio e vem aqui, pausar. Ou remover. Ok? Ou grupo de anúncios também, que está aqui, né? Você pode criar mais grupos de anúncios também, novas campanhas. Se você quiser criar uma nova campanha, vou dizer que ele vai oferecer um novo serviço aqui. Instalação de telha de próprio Plane. Vem aqui e cria uma nova campanha. Para aquele serviço. Ok? Maravilha. Bom, então essa é a parte de configuração, de criação dos anúncios. Número 5. Beleza.